olá a todos pessoal nesse vídeo vou estar ensinando a resolver esse bem bacana câmera cabeça aqui ó que é o giro mágico feijão é bem interessante você vê aqui tem três círculos em cada círculo você vê aqui oito bolas ou oito esferas tem a mesma cor aqui ó 8 8 8 e 8 você vai ter um total aí de 32 esferas para você encaixar né na verdade não 32 né porque depois que você fizer a terceira automaticamente a quarta já estará organizada né e também não 30 é bem menos ainda do que 24 né se você organizar 15 é muita né porque você quando você escolher uma um círculo já terá duas ou três já esferas né outro também e assim por diante bom quando a gente tiver montando a gente vai ver que não vai ser isso tudo bom vou misturar aqui para gente começar a a resolvê-lo bom vamos lá começar a resolver né como falei é o círculo que você começar ou for for iniciar não vai ter já vai ter duas ou três esferas ou mais né no caso vamos começar por essa aqui verde então já que só tem só uma né para aumentar aqui um pouco a dificuldade apesar que não vai porque depois vai outra cor vai compensar né porque é por exemplo aqui tem quatro pretos aqui tem três mas vamos lá é bom você imagina aqui é primeiro essa parte aqui não funciona né acho que você já sabe se você tá aqui para aprender você viu que percebeu que só essa parte aqui do meio é que funciona que se move né então a gente vai se mover só essa parte aqui ó então para facilitar aí a compreensão imagine essa parte aqui é como sendo lá talvez um trem um trem que faz aqui viagem em quatro estações no caso uma duas três quatro então ela vai lá pega uma esfera e volta né então primeiro aqui como falei vou começar aqui pelo verde só que não foi aqui o verde só tem uma que é aqui se aqui eu vou deixar o verde então quando essa parte aqui gerar já não vai sair vai ter que ficar aqui um destes três locais aqui aqui do lado direito ou esquerdo né só não pode ficar aqui no caminho aí vamos identificar o verde até um verde aqui ó então esse vez vai poder ficar em um destes três locais aqui onde está esse vermelho verde verde ou então nesse outro lado aqui eu vou colocar aqui mas nunca ficar bem aqui nesse meio né porque senão ele vai sair ó para quando eu vim buscar aqui ó como fosse aqui o trem né ele vem ó eu vou trazer esse amarelo não é daqui então vou tirar ele tem um verde aqui né então o amarelo aqui ele desembarca o verde aqui embarca e volta vem para o lugar aqui ó que vai ter que se mover essa parte ó ó tem um verde aqui né então aqui ele pode ficar só não pode ficar aqui ó ó porque se eu for girar aqui ele vai sair também ó eu vou girar girar e nunca vou encontrá-lo mas aqui tem um do lado né então vamos pegar esse outro aqui ó então eu venho aqui trago esse preto só outra coisa ele vai poder vir entrar por aqui né ele vai ter que entrar aqui ó embarcar nessa parte aqui ó porque senão a parte de trás desse caso não teria problema porque aqui é preto mas depois que aqui tiver um verde se eu vim aqui no caso aqui né se eu vim aqui ó e esse verde aqui foi embarcar por aqui ó esse aqui vai desembarcar porque quando você girar aqui ó aí você volta você não fez nada né porque continuou sendo um né então não pode ter um verde aqui no caminho né então é ou seja você vai ter que embarcar por aqui né nesse caso aqui não vai ter problema como eu falei se tiver assim né mas bom ele vem aqui ó chegou aqui para no primeiro encontro aqui na estação para não vai parar no final nem para no início então vem aqui ó e volta mais um que não é verde aqui não tem mais aqui tem dois então ele vem daqui ó para aqui agora agora aqui não vai ter problema porque se eu vou duas se vai duas para frente e depois vai duas para trás então vai parar no local local ele vem aqui ó e assim que chegar nessa parte ele para esse verde tá aqui vem para aqui ó no caso ele embarca e volta e volta e volta e volta e volta você vê aqui os dois verdes quando chegar os dois estarão no local correto eu tô vendo que tem um verde aqui né por aqui é mais perto né então vou deixar um aqui ó e aqui ele pode ficar porque não tá no caminho você vê que não tá no caminho então ele vem o preto o verde embarca e volta e volta mais um verde um que não é verde ou tá no caminho aqui né se eu trouxer esse amarelo para aqui ó esse verde também vai girar ó então não vai adiantar eu deixo aqui do lado eu trago amarelo volto aqui ó o verde aqui embarca ele volta falta mais um chovei onde é que tá esse verde tá aqui em cima olha aqui ó então eu vou por esse lado fica mais perto só que o verde aqui tá no caminho né ó você vê que tá mesmo bem aqui na linha né ó se eu girar aqui o verde eu nunca vou encontrá-lo eu vou girar aqui eternamente não vai encontrar esse verde aqui esse vermelho encontrar o verde então eu deixo aqui do lado ó ó fica aqui do lado bem na beira aqui de embarque trago vermelho o vermelho o vermelho desce o verde sobe volta então uma camada que já foi falta duas no caso eu vou colocar aqui vermelho então você já vê tem quatro então já aí já não por isso que eu falei que não vai ser 24 porque quando você chega já tem algumas esferas já naquele local então vamos já vermelho aqui e aqui do lado então eu só trago aqui que não é vermelho chegou aqui assim que chegar aqui nessa parte ou seja nessa estação nesse círculo você para embarca um da cor que você quer nesse caso aqui é o vermelho e volto eu coloco outro aqui que não é vermelho esse aqui tá no caminho coloco do lado e daí eu trago volto e mais um que não é vermelho e isso aqui pode ficar aqui mesmo já que não tá no caminho então eu venho primeiro assim que chegar eu paro não vou para que é se eu for para aqui ó e vai tirar essa peça daqui a nesse caso que poderia até ser né porque não é vermelho mas depois se tiver um montado já você vai ter dificuldade então é melhor deixar aqui fazer sempre assim né porque não vai ter problema e volta bom no caso aqui é no caso eu tirei aqui não foi bom vamos fazer é eu trago aqui para aqui não embarca aqui o vermelho e volta só tem mais um ele está aqui ó então aqui ele pode ficar né então eu trago esse verde até lá essa estação então venho aqui chegou aqui ó não no caso aqui o que eu tô fazendo bom eu tirei isso daqui não foi vamos colocar isso aqui de volta vamos colocar logo isso aqui de volta né esse aqui é daqui né então vou deixar essa amarela aqui já que não era aqui vem esse amarelo não vou ver até que tem um vermelho agora tá aqui ó então aqui ele pode ficar então eu trago o amarelo aqui até aqui nessa parte aqui assim chegar eu paro daqui para aqui então eu venho o amarelo daqui vem chegou aqui paro o verde aqui vem aqui embarca com essa parte aqui o vermelho no caso e volta o vermelho também já foi você vê aqui é praticamente quase montado né vou deixar preto aqui mesmo então vou ficar aqui revezando leva o amarelo para lá e o preto para cá ó então eu levo o amarelo então eu levo o amarelo volto com o preto levo mais o amarelo ó ó com as esferas tudo de uma mesma cor, então está aí esse quebra-cabeça solucionado e ele gira bastante, se você girar bem ele passa a ser quase de um minuto girando bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, se gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima